Suas dívidas somam mais que 50% do que você ganha? Você tá tendo que trabalhar mais pra pagar suas dívidas todo fim de mês? Você sabia que você pode estar numa situação de super endividamento? E aí, galera do EconoIC, tudo certinho? Tá começando o Mais Economize, os minutos mais rápidos pra você aprender sobre seu bolso, mas hoje o assunto é triste. Apesar da última pesquisa do Serasa ter mostrado que diminuiu timidamente o número de brasileiros endividados, ainda são mais de 60 milhões de pessoas endividadas e inadimplentes. Mas existe uma situação pior do que o endividamento, que é o super endividamento. Bom, a boa notícia é que existe luz no fim do túnel, existe uma saída pra você conseguir se livrar das super dívidas, do super endividamento. Mas antes de falar como sair desse super endividamento, vamos entender o que ele é. Eu vou fazer 10 afirmações e você vê se você se identifica com mais de uma situação. Vamos lá! Minhas dívidas equivalem a mais de 50% do que eu ganho. Preciso trabalhar mais para pagar as minhas dívidas no final do mês. Meu salário termina antes que o final do mês. Minhas dívidas estão causando desavença familiar. Não consigo pagar em dias contas como água, luz, condomínio e aluguel. Tenho sofrido depressão por conta das dívidas. Meu nome tá sujo, tá registrado em algum cadastro de inadimplentes, como SPC, Serasa. Eu tenho atrasado o pagamento de muitas obrigações. Eu já pedi dinheiro emprestado pra um familiar, pra um amigo, para pagar as minhas dívidas. Minha família não sabe das minhas dificuldades. Respondeu sim pra mais de uma dessas afirmações? Então pare! Até quando você vai mudar e mudar minha vida? Brincadeira essa parte, sua situação é de superendividamento. É aquela situação em que querer somente não basta. Você quer pagar suas dívidas, mas a sua renda já tá tão comprometida que você não conseguiria pagá-las. Você teria que parar de viver, você teria que parar de comer, sei lá, morar na rua, não pagar aluguel, pra conseguir quitar todas essas dívidas. As dívidas estão consumindo um porcentual muito grande dos seus ganhos. Mas como eu disse no começo do vídeo, pra todo problema ter uma solução e a solução que eu vou te dar hoje não é da boca pra fora. Nesse caso, a solução vem do Procon São Paulo, mais especificamente de um programa chamado Programa de Apoio ao Superendividado. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do YouTube. É um grupo de especialistas que analisa na situação de diversos brasileiros, oferece palestras sobre o tema e mais que isso, ajuda você e na Jimplente a renegociar todas as suas dívidas. Uhul! Alegria, alegria! Como é que funciona? Você vai lá no site do Procon, que eu deixei aqui na descrição do vídeo, se inscreve, coloca todos os seus dados, todos os seus problemas, os seus débitos, as suas dívidas, a sua renda. Não adianta ter vergonha, porque nessa hora é a hora de você assumir qual que é o tamanho do problema. Aí eles vão lá, analisam. Você, nesse meio tempo, pode ir em algumas palestras do Procon. Eles te chamam pra uma entrevista pra entender melhor a situação. E após isso, eles marcam com os seus credores, ou seja, com as empresas pra quem você tá devendo, uma mesa de negociação. Você vai lá numa reunião com essas empresas e o Procon faz um meio de campo, né? Te ajuda a renegociar essas dívidas de uma maneira que você possa pagar. Importante! Todo esse serviço é de graça e as dívidas podem ser de empréstimo, financiamento, contas de consumo, compra parcelada, cartão de crédito e em qualquer valor. O lado ruim, isso é uma iniciativa do Procon São Paulo. Então a pessoa tem que ter uma disponibilidade de vir até o Procon em São Paulo, né? Ou morar na própria cidade, ou morar muito perto. A Fedraban, a Federação dos Bancos, tá fazendo uma iniciativa parecida junto com as defensorias públicas do Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Então caravana de Rondônia, caravana de Tocantins, fica ligado dessa dica. Mas se você é de outro estado, outra cidade, não precisa se desesperar. É só continuar lendo os vídeos do EconoIC. Aqui a gente sempre dá dicas de como economizar, de como sair das dívidas, de como ter cuidado com o cartão de crédito, de como investir, de como renegociar. Aliás, renegociação de dívida não foi assunto ainda do EconoIC. Então se você quer que renegociação de dívida seja um tema do Economize, deixa um comentário, para de miglar, você tem que economizar dinheiro, mas não economiza comentário. Agora é hora de você adquirir conhecimento. Então faça sua pergunta, dá um like no vídeo, assina o canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, compartilha conhecimento, porque conhecimento é sempre uma saída.